A favela tá aê, tamo aê, a favela tá aê, tamo aê, tá todo mundo aê, tamo aê, DJ Kiko é com você DJ Kiko solta o som, escura chá no pit, só você tem o dom Porque ele é som de elite, te faço uma pergunta, que é pra geral responder Quero ver, quero ver, quero ver, se a favela tá aê, quero ver, quero ver, quero ver, se a favela tá aê, a favela tá aê, tamo aê, a favela tá aê, tamo aê, tá todo mundo aê, tamo aê, é o sinistro quem quer saber A favela tá aê, tamo aê, a favela tá aê, tamo aê, tá todo mundo aê, tamo aê, DJ Kiko é com você DJ Kiko solta o som, escura chá no pit, só você tem o dom Aquele som de elite, te faço uma pergunta, que é pra geral responder Quero ver, quero ver, quero ver, se a favela tá aê, quero ver, quero ver, se a favela tá aê, a favela tá aê, tamo aê, a favela tá aê, tamo aê, a favela tá aê, tamo aê, tá todo mundo aê, tamo aê, é o sinistro quem quer saber A favela tá aê, tamo aê, a favela tá aê, tamo aê, tá todo mundo aê, tamo aê, DJ Kiko é com você www.funkdabaixada.quite.net Um site, uma oportunidade, aqui você tem o seu espaço